Dimensão alternativa Profil do flow Do direito ao esquerdo Salvemos o som com ralho Do esquerdo ao direito Salvemos o som com ralho Pelo meio do nosso berço Salvemos o som com ralho Não deixa que eu canto de ar Considere esse recado Do direito ao esquerdo Salvemos o som com ralho Do esquerdo ao direito Salvemos o som com ralho Pelo meio do nosso berço Salvemos o som com ralho Não deixa que eu canto de ar Considere esse recado Como é que pode a praia Tão bonita ser abandonada É um holocausto social E essa obra de fachada Mudaram tudo de lado Saiu do canto esquerdo São 18 milhões Pra passar pro canto direito E o esgoto continua Isso ninguém aceita São 45 milhões Uma obra mal feita Porra prefeito Como você mente Com estupidez Morreu mais dois inocentes O povo está revoltado Com eles tu se acerta Tu só bota a cara no bang E quando acontece a medo O solo tá achando O fundo está cheio de pedra Remendaram a ciclovia Agora que o clima aperta Jogado fora foi Muito dinheiro Não foi ressaca do mar Foi ressaca do engenheiro Calçadão sem melhoria Esgoto sem tratamento Situação precária Vivendo o pior momento É seres vivos no ambiente Com pouca conspiração Morrendo no dia a dia Maltando respiração Distinta de vida E perigosa Governo incompetente Fazendo propaganda enganosa Tudo pra ser bonita É na praia bela É o lazer dos turistas É o lazer da favela Eles que erram População sofre o efeito É o surf e o bodyboard Com livre surf de peixe O sistema que é relevante Notícia impactante Fizeram as obras Mas não contaram com a zona grande Dá perto no coração Só te lembrar no cantão Já foi de rala Ciclovia e também Eu tô assadão Tá difícil de conviver Tá difícil de entender Né? Só vergonha pra gente Os gringos também vão ter Ai que saudade do cantão Bateu até lembrança Mantemos vivo o sonho Mesmo que morra a esperança Mesmo que morra a esperança Mesmo que morra a esperança Do direito ao esquerdo Só vemos som com ralo Do esquerdo ao direito Só vemos som com ralo Pelo bem do nosso verso Só vemos som com ralo Não deixa que o cantão morra Considera esse recado Do direito ao esquerdo Só vemos som com ralo Do esquerdo ao direito Só vemos som com ralo Pelo bem do nosso verso Só vemos som com ralo Não deixa que o cantão morra Considera esse recado Explosão clandestina Desvio esgoto pro mar E até hoje no cubado Não se ouve falar E agora mais desse descaso Em som com ralo Obra foi mal feita Só pra entregar no prazo Revolta a população Contra a poluição Esgotei a seda Que cuida da tubulação Não vejo a solução Não chego a uma conclusão Prometo e cumpro o que fala Mas isso é só ilusão Essa é minha visão Lutando pra melhoria Cansado na enganação Me expresso em poesia Poucas linhas pra falar O que passa no dia a dia Querem tirar nossa voz Mas não vão calar a minha Mas não vão calar a minha Dimensão alternativa Salvemos som com ralo A dimensão alternativa Corvo do fogo Do direito ao esquerdo Salvemos som com ralo Do esquerdo ao direito Salvemos som com ralo Pelo bem do nosso berço Salvemos som com ralo Não deixa que o canto morra Considere esse recado Do direito ao esquerdo Salvemos som com ralo Do esquerdo ao direito Salvemos som com ralo Pelo bem do nosso berço Salvemos som com ralo Não deixa que o canto morra Considere esse recado Como é que pode a praia Tão bonita ser abandonada É um holocausto social E essa obra de fachada Mudar esgoto de lado Saiu do canto esquerdo São 18 milhões Pra passar pro canto direito E o esgoto continua Isso ninguém aceita São 45 milhão Numa obra mal feita Porra prefeito Como você mente Com estupidez Morreu com os inocentes Pouco está revoltado Com eles tu se acerta Só bota a cara no bang E quando acontece a merda O solo tá rachando O fundo está cheio de pedra Arrementaram a ciclovia Agora que o clima aperta Jogado fora foi Muito dinheiro Não foi ressaca Do mar foi ressaca Do engenheiro Calçadão sem melhoria Esgoto sem tratamento Situação precária Vivendo o pior momento Seres vivos no ambiente Com pouca conspiração Morrendo no dia a dia Maldando respiração Distinta de vida Que perigosa Governo incompetente Fazendo propaganda Tudo pra ser bonita É na praia bela É o lazer dos turistas É o lazer da favela Eles que erram População sofre o efeito Eu sofri o bodyboard Vou livre Sufri de peito Sistema que é relevante Notícia impactante Fizeram as obras Mas não contaram Com as ondas grandes Dá perto no coração Só te lembrar no cantão Já foi de rala Ciclovia e também O calçadão tá difícil De conviver Tá difícil Te entender É só vergonha Pra gente Os gringos também vão ter Ai que saudade Do cantão Bateu até lembrança Mantemos vindo o sonho Mesmo que morra a esperança Mesmo que morra a esperança Mesmo que morra a esperança Do direito ao esquerdo Salve a missão Conrado Do esquerdo ao direito Salve a missão Conrado Pelo bem do nosso berço Salve a missão Conrado Não deixa que o cantão morra Considere esse recado Do direito ao esquerdo Salve a missão Conrado Do esquerdo ao direito Salve a missão Conrado Pelo bem do nosso berço Salve a missão Conrado Não deixa que o cantão morra Considere esse recado Explosão clandestina Desvia o esgoto pro mar E até hoje no culpado Não se ouve falar E agora mais esse descaso Em São Conrado Obra foi mal feita só pra entregar no prato Revolta a população contra a poluição Esgotei a seda que cuida da tubulação Não vejo a solução, não chego a uma conclusão Prometo e cumpro o que fala, mas isso é só ilusão Essa é minha visão, lutando pra melhoria Cansado da enganação, me expresso em poesia Pôr carlinha pra falar o que passa no dia a dia Querem tirar nossa voz, mas não vão calar a mim Mas não vão calar a mim Dimensão alternativa Salvemos São Conrado Dimensão alternativa Do direito ao esquerdo Salvemos São Conrado Do esquerdo ao direito Salvemos São Conrado Pelo bem do nosso berço Salvemos São Conrado Não deixa que o canto morra Considere esse recado Do direito ao esquerdo Salvemos São Conrado Do esquerdo ao direito Salvemos São Conrado Pelo bem do nosso berço Salvemos São Conrado Não deixa que o canto morra Considere esse recado Como é que pode a praia tão bonita ser abandonada? É um holocausto social e é só obra de fachada Mudar esgoto de lado saiu do canto esquerdo São 18 milhões pra passar pro canto direito O esgoto continua Isso ninguém aceita São 45 milhões numa obra mal feita Porra prefeito Como você mente Uma estupidez Morreu mais do inocente O povo está revoltado Por eles tu se acerta Tu só bota a cara no bang Enquanto acontece a merda O solo tá rachando O fundo está cheio de pedra Remendaram a ciclovia Agora que o clima aperta Jogado fora foi Muito dinheiro Não fui ressaca Do mafo e ressaca Do engenheiro Calçadão sem melhoria Esgoto sem tratamento Situação precária Vivendo o pior morrendo É seres vivos no ambiente Com pouca conspiração Morrendo no dia a dia Maldando respiração Distinta de vida E perigosa Governo incompetente Fazendo propaganda enganosa Tudo pra ser bonita É na praia bela É o lazer dos turistas É o lazer da favela Eles que erram População sofre o efeito É o subrio Bodyboard Hoje que suba de beijo Sistema que é relevante Notícia impactante Fizeram as obras Mas não contaram Com as ondas grandes Do aperto no coração Só te lembrar no cantão Já foi de rala Ciclovia e também O calçadão tá difícil De conviver Tá difícil de entender Não é só vergonha Pra gente Os gringos também vão ter Ai que saudade do cantão Bateu até lembrança Mantemos vivo o sol Temos que morra a esperança Temos que morra a esperança Temos que morra a esperança Do direito ao esquerdo Salve a missão Conrado Do esquerdo ao direito Salve a missão Conrado Pelo bem do nosso berço Salve a missão Conrado Não deixa que o cantor morra Considere esse recado Explosão pro destino É de rio esgoto pro mar E até hoje num bubado Não se ouve falar E agora mais esse descaso Em São Conrado Obra foi mal feita Só pra entregar no prazo Rebonta a população Contra a poluição Esgote a seda Quem cuida da tubulação Não vejo a solução Não chego a conclusão Prometo incumprir o que fala Mas isso é só ilusão Essa é minha missão Lutando pra melhoria Cansado na enganação Expresso de poesia Porcaria Pra falar o que passa No dia a dia Querem tirar nossa boca Mas não vão calar a minha Mas não vão calar a minha Dimensão alternativa Salvemos o som tão rápido Alguém Há de rodes Perdoa 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 Calar o que a casa Calar o que? Calar Calar o que? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.